E aí, escadão ninja? Hoje temos visitantes super especiais! A família de super-heróis! É! Uhul! Uau, esse lugar é lindo! Ei, quem quer fazer truques de cachorrinho com a Nala? Nala! Ela é tão fofa! Ei, Noah, vamos dar uma volta? Sim, vamos jogar golfe! Sim, vamos, parece ser bem legal! Vamos! É muito bonzinho, não é que vou trabalhar no meu bronzeado! Então, me ajude a colocar o bronzeador! Claro, Brighton! Eu vou fazer isso! Eu não quero saber! Eu não ligo! Eu vou colocar! Não, não, não! Eu não ligo! Eu vou colocar! Deixa que eu coloco, me dá aqui um pouquinho! Eu faço as coisas dele e me dá! Eu vou fazer! Ok, acho que é o suficiente! Não, não, eu vou fazer isso! Deixa eu fazer truques de cachorro! Lembra? Ah, sim, isso parece divertido! Vamos lá! Mas eu que quero passar o protetor! Tchau, Brighton! Tchau! Vamos, vamos, vamos! Tchau, Brighton! Tchau, Rei! Ah, vamos! Tchau, Rei! Tchau, Rei! Tchau, Rei. Tchau, Rei! Tudo bem, pessoal, é hora da pegadinha Essa é sua pegadinha? Harold não aprova As coisas boas vêm para aqueles que esperam Você tirou isso de um biscoito da sorte? Oh, cala-lhe a boca, cara de pelo Ei, não falha assim com o Harold Nós temos que trolar a galera Vamos trolar pegadinhas Temos pegadinhas para fazer Tudo bem, vamos nos concentrar Esses perdedores vão desejar nunca ter nascido É assim que se faz, rapazes Sim, você deveria apontar para a água Foi uma tacada perfeita Oh, cara, essa era a nossa única bola Eu vou buscá-la Oi, bola de golfe Onde você está? Ai, bola de golfe É um jacaré Vou dar o fora daqui Quando será que o Noah vai voltar? Sim Oi, Peyton Oi, rapazes, se divertindo? Estávamos até o Weston Acertar a última bola na água Ah, previsível O quê? Por que vocês não pegam isso? Legal, de volta ao jogo Ah, sim A Eden e a Hope fizeram essas bolas especiais só para vocês Até mais Noa, o que aconteceu com você? Eu não quero falar sobre isso Noa Muito lindo isso Muito bom Muito bem, Noah Bem, hoje você está especialmente lindo Ok, já completei minhas pegadinhas Agora é a hora de vocês fazerem as suas O quê? Mas eu quero ver as bolas de golfe explodirem Sim, eu também Todos nós queremos ver as bolas de golfe explodirem Mas infelizmente Tweedledee e Tweedledon ainda não fizeram o seu trabalho É, quem você está chamando de Tweedledon? Sim, ele não é o Tweedledon Ele é o Tweedle-bondão Ei, cala a boca O que você está fazendo? Para já com isso Para com isso Para com isso Vamos Oi, meninas Brighton 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 Ei, Peyton Trouxe um presente para você Ah, você não precisava O que ele não deu presente para mim? A pescada que ele deu foi o meu presente Ah, o que será que ele me deu? Ah, aranha Rato Essa foi uma boa pegadinha Oh, elas vão ficar tão bravas Ah, sim Essa foi boa Ei, vamos fazer o poço Vamos lá Eu preciso de capangas novos Ei, é um rato falso em uma corda? Ah O que? Uma corda? Aposto que foi o Brighton Brighton Por que ele não prega uma peça em mim? Ele ia pregar a peça em mim primeiro Aqui vamos nós Ah As descobriu sobre o rato falso O que? Muito bem Hora do próximo passo Uou Uou Mais o que? Nossa Essas bolas que Peyton nos deu Estão cheias de fumaça Muito bom Melhor pegadinha de todas Ha Oh Essa foi uma grande pegadinha, Harold Ha, ha, ha Vamos, vamos Vamos lá Vamos, Nala Sim Pessoal, estou ficando cansada Vocês querem bronzear? Sim Sim Ei Onde está a Nala? Não sei Deve ter se afastado Nala 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 Ah 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 Ashton, Brighton O que vocês estão fazendo? Parem com isso, pessoal Para, para O que vocês estão fazendo? Vocês vão me enterrar Eu to cheio de areia agora O que é isso? Ah 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 Nós ajudamos Nós ajudamos Nós ajudamos Nós ajudamos em tudo Não, sai de cima de mim Não, sai de cima de mim Eu e o Harold Fizemos todo o trabalho Sai de cima de mim Ah, sai Vocês nada Olá Alguém pode me ajudar? Por favor Espera um segundo Rob, você escutou isso? Alguém aí? Oi Eden Ela precisa de ajuda Vamos Por favor Eden O que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Os meninos me trollaram E eu penso O que aconteceu com as sobrancelhas de vocês? Ah Suas sobrancelhas As sobrancelhas Ah Não, sem chance Não, sem chance Não, não A sua Ah Nossa Espera Também aconteceu comigo? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Diga que não aconteceu Ah Ah Não Vamos tirar ele daqui Sim O que vocês estão fazendo aqui? Você trollou a gente Você acha que foi engraçado deixar a Eden daquele jeito? É, e por que você está usando o meu maiô? Nojento Ah O que é isso? Ah 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 Foram vocês que fizeram isso? Ei, toma cuidado, garoto piquíni Ei, vocês têm monocelhas A culpa foi sua fazer isso, né? Pessoal, fomos expulsos do campo de golfe Porque a Peyton nos deu essas bolas de golfe malucas Bolas de golfe? O que vocês estão falando? Pelo menos as garotas não fizeram isso com vocês Ah 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 Isso é simplesmente errado Eu disse Nós não fizemos isso Eu não gostei que fizemos isso Não, eu não gostei Não, eu não 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 Arruinamos totalmente a diversão deles Quer dizer que Harold e eu arruinamos a diversão deles? Já chega Já chega Com esse bigode fedoreto Ah, esse é horrível Ei, por que você tá falando do meu bigode assim? Não fale dele assim do meu bigode Ei, por que fez isso? Ashton Você também nos trollou? Você achou que aquele disfarce bobo de bigode funcionaria? Bigode Você disse bigode? Bem, isso explica tudo Pessoal, acho que tive uma ideia Vocês fizeram nada Eu fiz tudo com meu bigode Harold Eu não Como vocês nos encontraram? Meu plano era infalível Foi você que estragou tudo Não fui eu, foi o Harold Ei, Harold Eu vou acabar com ele de uma vez por todas Não, ele não teve nada a ver com isso Eu seguro ele Vamos, vamos, vamos Tira isso Você consegue Não, para Não Harold Não, não Harold Harold, não Oh, não Eu não posso acreditar que isso tá acontecendo comigo Oh, não Meu bigode Está tinindo Oh, pobre Harold? Ele tá de volta Oh, meu Harold Oh, meu Harold Não é possível Oh, sim Não acredito O que? Oh, meu Deus Tudo bem, pessoal Água neles Eu não acredito nisso Eu odeio esses ninja kids Sim, nós vamos voltar Fujão Oh, vem Por aqui, seu estúpido Vamos lá Hora de nadar Sim Muito obrigado por assistir Não se esqueça de dar uma curtida Se inscrever Obrigado por ser inscrito E aí Boa noite!